A gente estava falando do tempo agora, gente, vocês sabem que a estiagem, a gente vem acompanhando aí já tem bastante tempo aqui no SBT Meio Dia. Em função dos problemas com a falta d'água, o Procon de Florianópolis fez uma pesquisa de preço de caminhões pipa de 5 mil, 10 mil e 20 mil litros com empresas da grande Florianópolis. E as diferenças, acreditem vocês, de preço chegam a 500 reais. Vamos dar uma olhadinha aqui, nós fizemos uma tabela de preços para vocês feita pelo próprio Procon, eles fizeram essa tabela justamente para nós compararmos essa diferença de preço. Porque muitas empresas, muitas pessoas às vezes acabam contratando esses caminhões pipas aí por conta da falta de água, que já vem desde junho que nós estamos falando disso. Então olha só, 5 mil litros pode chegar a 250 reais de diferença entre as empresas que foram analisadas. 10 mil litros pode chegar a 300 reais e 20 mil litros pode chegar a 550 reais. Essas taxas aqui no final, gente, são que algumas empresas cobram taxas a mais pela elevação. Então, por exemplo, se é mais em cima do morro, eles acabam cobrando uma taxa de 150 reais a mais. Dependendo da empresa, pode chegar a 1.700 reais a mais por conta da elevação. Então o que o Procon alerta, gente? Que primeira coisa que você tem que fazer, faltou água nessa casa, entre em contato com a Kazan. A Kazan é que vai se responsabilizar por levar esse caminhão pipa até a tua casa. Em caso de não poder naquele momento, o que a Kazan faz? Ela pede que você entre em contato com uma dessas empresas, contrate e isso vai ser reembolsado depois para você, consumidor. Se não for reembolsado, vai ser descontado nas suas próximas faturas, né? Nas suas próximas faturas de água que chega aí na sua casa. Então, primeira coisa, entre em contato com a Kazan, fica de olho nesses preços aqui, nessas alterações de preço que pode alterar até 550 reais. Isso faz diferença no bolso do consumidor. Faz isso. Se a Kazan não puder te ajudar naquele momento, você contrata o caminhão pipa e depois você pega todo esse valor aí e a Kazan vai reembolsar ou vai ser, então, descontado mais lá pra frente na sua conta de água aí na sua casa. Tá certo? Esse aí é o nosso alerta da diferença de preço aqui. E olha, gente, se você tem alguma situação com a falta de água aí na sua casa, no seu bairro, manda aqui pra gente, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, vamos colocar o número aqui na nossa tela, chama no WhatsApp 991622676, manda pra gente aí, manda um vídeo, uma foto ou mesmo você relatando, contando essa história, porque nós queremos ajudar vocês, porque a gente tá vendo que essa falta de água ainda vai continuar mais um período aí sem chuva, não tem previsão de chuva forte, chuva significativa aí pros próximos dias. Tchau, tchau.